Esse vídeo é patrocinado pela RL Exchange. Se você quer melhorar o seu inventário no Rocket League, esse é o site que você tá procurando. Ele conta com itens para todas as plataformas e pelos melhores preços. Você pode pagar por cartão de crédito, Paypal, boleto, como preferir. A entrega é rápida, não tem taxa alguma, e se você usar o código COPE, você ganha um desconto nas suas compras e ajuda demais o canal a crescer. Quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que o canal tem um foco mais direcionado ao jogo TryHard, a galera que quer melhorar no jogo pra jogar competitivo e alcançar os maiores ranks. Porém, essa não é a única forma de levar o Rocket League. Existe um estilo de jogo que vocês com certeza conhecem que é mais voltado a encantar, a fazer jogadas bonitas e surpreender todo mundo, que é o chamado Freestyle. Se você curte Freestyle, você com certeza conhece alguns nomes lá de fora que são muito bons nisso. Porém, o que talvez você não saiba é que também existem diversos brasileiros que fazem isso muito bem. Não tem como eu falar de todos eles num vídeo só, porque tem uma galera, mas eu separei uma lista com alguns dos melhores freestylers brasileiros pra você conhecer. A ideia é fazer uma breve apresentação de cada um deles enquanto eu mostro uns lances pra vocês ficarem impressionados. É um tema diferente do que eu costumo falar, mas espero que vocês gostem e vamos começar com essas lendas. Iniciando pelo SWAT. O SWAT joga Rocket League desde 2016 e, desde o início, ele sempre foi focado em Freestyle. Sempre foi o cara que gostava de wall drag e de tentar aéreo em todas as bolas, mesmo quando isso ainda não era tão comum assim. Ele é muito conhecido na comunidade brasileira de Freestyle, principalmente porque ele foi um dos únicos do país que conseguiu entrar na Pulse, que era o melhor time de Freestyle na época e, até hoje, provavelmente é o maior time, ou pelo menos o mais conhecido. Ele sempre gostou de jogadas mais rápidas, como você tá vendo, e o estilo dele hoje é o chamado MLG. Em 2018, ele participou de um concurso do GIF Your Game, onde ele conseguiu a segunda colocação com esse gol aqui, o que ele rendeu uma premiação de mil dólares. Devido a todo esse sucesso, ele já teve a oportunidade de jogar com o Stuxy, o Pulse MK, o Jaser e outros jogadores de nível muito alto em quem ele se inspirava. Hoje em dia, ele também produz conteúdo aqui no YouTube e no outro site. As redes dele estão aparecendo aqui embaixo e os links estão na descrição, então dá uma amarela pra ele. O segundo da nossa lista é o Freezy. Esse cara começou a jogar em setembro de 2016, inspirado pelo iShow, provavelmente igual muitos de vocês, e desde o início ele já era mais direcionado ao Freestyle do que a gameplay tryhard. Em 2018, ele migrou do teclado pro controle e, a partir daí, começou a entrar na comunidade de Freestyle pra valer. Ele via muito conteúdo do Threads, do Novel, do Stux, etc., e a vontade dele era entrar num time chamado Might. Depois de nove tentativas, em abril de 2019, ele conseguiu entrar e, a partir daí, ele conheceu várias pessoas na comunidade e começou a melhorar cada vez mais. Depois de um tempo, ele saiu da Might e entrou em alguns times top tier, como a Awake, a Nixos e a Swift, que é onde ele tá até hoje. E hoje em dia, ele se dedica mais a jogar For Fun mesmo, sem tanto foco pra treinar sério, porque a vontade dele maior agora é focar em criação de conteúdo. Ele já tem uns moments lá no canal dele no YouTube, que eu recomendo que vocês vejam, porque ele é muito bom, e as redes dele estão aparecendo aí pra quem quiser seguir. Como vocês estão vendo, o estilo dele é bem rápido e variado, e ele joga principalmente 2v2. O terceiro da nossa lista é o SESH. Ele começou a jogar em dezembro de 2018 e já acumula 3.700 horas de jogo. Ele joga hoje pela SimpleClan, que é um time que ele criou com os amigos, e ele também representa a Brutal Team 37, que é um time mais famoso lá fora, e também a NEST. Ele diz que treina de 3 a 5 horas por dia, focado em participar dos torneios internacionais. Ele já participou de alguns, e agora no dia 16 de março ele vai ter uma nova participação, onde ele vai ser o único brasileiro. Ele leva como inspiração o Jaxi, o Miracles e o MacTooth, e também admira bastante o Panther e o Leto, que jogam com ele na Brutal Team. Na visão dele, é muito bom ser acolhido como brasileiro nos times gringos, porque o freestyle aqui no Brasil tá quase morto, e uma das missões dele é justamente tentar mudar isso. Eu diria que ele tá num caminho bem bom pra fazer isso, ele tem um canal no YouTube que ele posta bem frequentemente alguns highlights e desafios com outros freestylers, e o cara é muito brabo, pessoalmente foi um dos primeiros freestylers brasileiros que eu conheci, então fica a recomendação também pra você seguir as redes dele. O quarto freestyler que vocês têm que conhecer é o Flames. O Flames começou no freestyle em 2017, jogando num controle de Xbox 360, e depois de aproximadamente 300 horas ele migrou pro teclado. No início, ele assistia bastante o pessoal do Brasil mesmo, o Wants, o Fox, o Andy, o Peter, etc. E lá fora, ele assistia bastante a Nitro, especialmente inspirado pelo Day, pelo Ironic e pelo Novel. Nessa época, ele tinha um playstyle mais rápido, até que em 2018 ele começou a fazer reset, e logo conseguiu fazer o primeiro triple reset do Brasil. Ele passou por times como Nulls e Naptic, e hoje em dia ele representa a Rhymex e a Nitro. Ele diz que passa de duas a três horas por dia treinando, e que gosta bastante de treinar em workshop também. E a dica que ele dá pra quem quer se tornar freestyler, é ir treinando as coisas básicas e tentando subir degrau por degrau, sem tentar pular etapas. Atualmente ele não tá criando conteúdo, então eu vou deixar só o Twitter dele aqui pra vocês seguirem. E vou deixar rolando mais uns lances, porque eu sei que vocês só tão vendo o vídeo por causa dos lances mesmo. O próximo da lista é mais um jogador da Nitro, o Silence. O Silence é um monstro, e você vai perceber isso pelas jogadas dele. A história dele é a seguinte, ele começou a jogar em 2017, e com menos de 20 horas de jogo ele já tinha percebido que o negócio era fazer freestyle. Ele já queria desde o início só voar e fazer a dribble mesmo não conseguindo. O mais engraçado é que ele disse que só começou a gostar desse estilo por causa de um freestyler que caiu contra ele no casual e ensinou pra ele algumas mecânicas básicas. Ele parou de jogar em 2018 e voltou em 2019 como solo resetter. Começou pegando dois resets, até que conseguiu pegar sete em um único chute. Porém, logo depois ele parou com esse freestyle e começou a jogar freestyle 2v2 com o duo dele, o Zard, que é o próximo da nossa lista. No 2v2 ele pegava plays normais, até que ele começou a implementar a habilidade de resetter nessas plays também, que era algo bem inovador. Então foi aí que ele começou a ganhar a atenção de times grandes e então ele entrou na Nitro. Depois de um tempo nesse estilo, ele sentiu que já tinha alcançado tudo o que poderia e parou de jogar por um tempo, mas depois voltou com um estilo mais rápido e diferente só pra se divertir. Uma grande contribuição dele com a comunidade foi a criação de um training pack que ajudou muita gente a melhorar no freestyle. Eu vou deixar o código na descrição. E ele também criou um time chamado Abyss, que trouxe um pouco mais de reconhecimento pra comunidade brasileira. A dica que ele dá pra você que é iniciante é traçar metas e treinar muito pra conseguir alcançá-las e não desistir. Eu vou deixar aparecendo aí o canal dele no YouTube e também o Twitter. Agora, como eu falei, é a vez do Zard, outro monstro. Só tem monstro nesse vídeo. O Zard começou a jogar em 2016, também por causa do iShow, e por influência dele, a primeira coisa que ele tentou fazer quando abriu o jogo pela primeira vez foi um wall drag. Óbvio que ele falhou miseravelmente, mas depois de alguns dias ele já tava conseguindo acertar, e aí ele percebeu que a missão dele no Rocket League seria acertar esse tipo de jogada que deixa a comunidade de cara. O marco mais importante pra ele foi conhecer o Silence, o Kurtz e o Kiering, que foram jogadores que mudaram a carreira dele no jogo. Ele conheceu o Silence no final de 2018, e foi a competição entre eles que ajudou a elevar suas skills. Eles competiam pra ver quem acertava determinadas jogadas primeiro, e isso fez os dois evoluírem bastante. Ele tinha um notebook meio ruimzinho que travava muito, e isso fez com que durante vários períodos ele tivesse que parar de jogar. Tudo mudou em 2019, quando ele pegou um PC melhor, e a partir daí ele voltou a treinar, e ele foi um dos primeiros do mundo a pegar um Corner Double Reset, sendo o segundo brasileiro. O primeiro time que ele entrou foi a Abyss, e depois ele passou pela Awake, pela Ryanix e pela Nitro. A Nitro foi o time mais icônico onde ele conheceu os melhores jogadores, mas depois de algum tempo ele saiu por vontade própria. Atualmente ele tá mudando um pouco do seu jogo, transicionando de Resetter para um estilo mais rápido e criativo. Ele tem um canal no YouTube onde ele solta uns highlights de vez em quando, então eu tô deixando aí também. O próximo da lista é o NPK. O NPK começou a jogar no final de 2017, e assim como os outros, desde o início se apaixonou pelo Freestyle, porque ele achava muito legal ver a galera fazendo wall drag e coisas do tipo. Como jogador de PC, ele desde o início jogava em teclado e mouse, e ele achava que nunca ficaria bom justamente por isso, porque a maioria dos Freestylers jogavam em controle. Enfim, ele começou a se dedicar bastante ao Freestyle, até que caiu numa partida aleatória contra um cara que tava fazendo MLG. Ele achou muito maneiro e começou a treinar aquele estilo. Ele sempre jogou mais sozinho, mas curte bastante 2v2, e as plays que ele mais gosta são as mais rápidas e cleans, e até hoje ele gosta de fazer a primeira jogada que ele aprendeu, que é justamente o MLG, porque ele é rápido e clean. Mas ele também faz bastante jogada criativa de 1v1, porque teve uma época que ele desanimou do MLG e começou a aprender uma jogada solo, tipo pogo e reset. Ele já participou de alguns campeonatos, como o da Nyxas, e hoje em dia ele representa um time chamado Saif. O YouTube e o outro canal dele tão aparecendo aqui, e também tão na descrição, então segue ele lá. Conheça agora, se é que você já não conhece, o Gladzik. O Gladzik joga desde 2015, 6 anos atrás, mas o foco no Freestyle começou a partir de 2017, quando ele ainda jogava no PS4. Nessa época, ele era jogador da Team Unity, o primeiro time dele. Depois de um ano fazendo o Freestyle no PS4, ele mudou pro PC pra ficar um pouco mais próximo da comunidade. Apesar disso, ele continuou jogando pelo controle, não trocou pro teclado. E hoje em dia, ele acumula mais de 5 mil horas totais no Rocket League e é jogador da Neste, que é o maior time de Freestyle do Brasil. A maioria dos times que eu citei antes são internacionais. As jogadas características dele são os no-flips, que é esse tipo de lance quando o cara cancela a animação do flip e o chute sai bem clean. Parece fácil, mas definitivamente não é. E ele é um dos poucos brasileiros que curte esse estilo, justamente porque é bem difícil de acertar um gol bonito. Ele nunca foi desjogar TryHard, mas mesmo assim sempre esteve nos ranks mais altos, sendo GC desde a Season 12. Ele também é moderador de um servidor no Discord, focado em ajudar o pessoal iniciante a evoluir no jogo. Lá tem várias dicas de posicionamento, de mecânica e de tudo que você precisa saber pra evoluir. O link tá na descrição, recomendo fortemente que vocês entrem lá. E vou deixar também o Twitter e o canal da Neste no YouTube pra vocês se inscreverem. E por último, mas não menos importante, temos o Myth. O Myth começou a jogar no meio de 2016, mas só iniciou no Freestyle em 2017. Naquela época, sua maior inspiração era o Peter, e ele disse que se não fosse pelo Peter, ele provavelmente nem teria virado Freestyler. No começo, ele jogava em teclado e mouse, mas acabou mudando pro controle lá por 2018. Ele já representou times como a Nixos, a Swift e a Might. E atualmente, o estilo de jogada que ele mais faz são as plays rápidas e os noflips. O treinamento dele sempre foi basicamente jogar com os amigos, e foi assim que ele aprendeu tudo que ele sabe até hoje. Atualmente, ele faz parte da Nept, que come staff, e ele era jogador da Swift até recentemente, mas acabou saindo. Tá aparecendo aí pra vocês o canal dele no YouTube, no outro site e também o Twitter. Segue ele em tudo e dá uma olhada em mais umas plays dele aí. Galera, por esse vídeo é isso. Eu quero muito agradecer ao Prince of Peace, que fez esse vídeo ser possível. É ele que tem o contato com esses caras todos. E ele também é Freestyler, tá aparecendo nos lances dele aí. E também tem os canais onde ele é bem ativo, então segue ele lá, dá aquela moral pra ele. E comenta aí embaixo qual foi a jogada que mais te impressionou nesse vídeo e que eu tô curioso. Pra mim foi até difícil de editar, porque eu ficava mais focado nas jogadas do que na timeline. De resto, você já sabe, obrigado por acompanhar, se inscreve aí pra gente chegar nos 40k, e um abraço, tamo junto.